Olha, irmãos Catinga, 30 tiros, hoje à tarde, isso lá onde, na Barra dos Coqueiros, 30 tiros, crime de execução, matéria de Marcos Couto agora. Dois homens são executados a tiros aqui na ESE, sem o município sergipano de Barra dos Coqueiros. Era início da tarde desta quarta-feira, quando eles trafegavam exatamente por aqui, em um veículo. Eles foram seguidos por três carros, neles, vários homens armados com armas de grosso calibre. Deflagraram vários tiros, o motorista perdeu o controle e bateu exatamente naquele poste. A polícia militar chegou rápido ao local, fez um cordão de isolamento e rondas, a fim de identificar e prender os bandidos que seguiram com o destino ao município de Pirambu. Os dois homens que foram alvejados e vieram a óbito, são eles, Elson Bonfim Santos e Aelso Bonfim Santos, conhecidos como os irmãos Catinga. Fomos acionados por volta das 15 horas para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio aqui na rodovia SE100. E quando nos deparamos com esse veículo, colindido com o poste e duas vítimas de homicídio dentro do mesmo, no interior do mesmo. E fomos informados também por populares que foram três veículos que começaram a atirar no quebra-mola ali, antes. E eles vieram colindir com o poste e assim eles desceram e terminaram de fazer a execução. E seguindo o destino ignorado, com o destino a Pirambu, não sei, talvez. Mas isso aí quem vai elucidar o fato, no caso, o crime, a delegacia de homicídio que já está aí, é quem vai dar maiores esclarecimentos sobre o crime. Eles moravam aqui na Barra dos Coqueiros? Negativo, negativo. Eles não moravam nessa área aqui, eles moravam lá no bairro Olaria, se não estou enganado. A polícia fez rondas ainda, né? Fez rondas no local, mas nada foi encontrado, não conseguimos obter êxito nas buscas. A polícia técnica concluiu que foram mais de 30 tiros que atingiram os dois irmãos. Com imagens de Neto Costa, apoio de Alain McLaren, Marcos Couto, do povoado Capuã, em Barra dos Coqueiros, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Falo ainda sobre a morte do Cabo Augusto daqui a pouquinho, mas...